Olá, iubambinos! Eu sou o Léo do iubambu e por que é importante falar sobre o preconceito com asiáticos brasileiros? Essa é a minha visão de por que é importante a gente falar sobre isso. Na verdade, eu gostaria até que vocês escrevessem nos comentários o que vocês acham do que eu vou falar aqui. Isso é uma coisa que muita gente pergunta, né? Por que falar sobre isso se tem tantas outras coisas que eu poderia estar falando sobre? Quando tem pessoas negras morrendo nas ruas só por elas serem negras, né? O Brasil é o país que mais mata homossexuais, que mais mata transexuais. Então, por que falar sobre preconceito com asiáticos? A gente tá reclamando de prato cheio. Nosso estereótipo é que a gente é inteligente. Nosso estereótipo é que a gente é educado. Então, por que falar sobre isso? Eu vou tentar responder um pouco do que eu acho. Eu dividi em quatro pontos. A primeira coisa eu chamo de manutenção. O que eu quero dizer com manutenção? A comunidade asiática brasileira, ela nunca se uniu, por assim dizer. A gente tem os grupos de japoneses, tem os grupos de chineses, os grupos de coreanos. E, na verdade, elas são conhecidas por elas se isolarem. Muito amigo meu, muitos conhecidos falam. Os asiáticos que são isolados. Essa é a visão que a gente tem. E, em partes, tem um sentido nisso porque, realmente, a comunidade asiática, ela não é unida. Pro unida eu não quero dizer que a gente devia todo mundo dar as mãos e, nossa, todos nós somos descendentes de pessoas que viemos da Ásia, vamos todos ser felizes juntos. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que nunca teve uma conversa sobre a nossa... sobre a forma que a gente é colocado no mundo. E colocado no mundo, independente de você querer levantar alguma bandeira ou falar que isso aqui é preconceito. Não, eu quero dizer, a gente nunca sentou e teve paciência pra discutir como que nós, asiáticos, somos enxergados no Brasil. E, por consequência, como que a gente lida com isso e como que a gente se coloca no mundo. A gente não sabe muito bem porque a gente nunca falou sobre isso. No nosso vídeo do Coisas que Asiáticos sempre ouvem, muita gente viu aquilo e falou, é isso mesmo, é assim que eu me sinto. E outros vídeos também que a gente fez, muitos asiáticos viam esses vídeos e comentavam pra gente como é uma coisa óbvia, que sempre viveram com isso, mas eles nunca ouviram alguém falar sobre isso ou alguém tocar nesse assunto pra criar um diálogo. Então, quando eu digo manutenção, eu quero dizer, realmente, a gente entender o nosso lugar aqui. Isso, independente de você achar que nós sofremos preconceito ou não. Eu acho importante o ser humano falar sobre isso. Por que terapia é importante? Porque é importante você estar em manutenção com os seus sentimentos, com o seu emocional e o seu racional também. E eu acho que falta um pouco a comunidade asiática explorar isso. Entender por que nós somos quem nós somos. E assim, eu sei que cada um tem uma experiência diferente. Mas, ao mesmo tempo, todos nós temos experiências muito parecidas. Então, nós somos diferentes, mas também nós somos parecidos. E é nesse ponto que eu acho do parecido que é importante a gente conversar sobre, pra que nós possamos aprender com possíveis erros que cometemos no passado, pra que a gente possa aprender com erros que os outros cometeram com a gente e melhorar e ir pra frente. E o segundo ponto pra mim, eu chamei de conscientização. Tomar consciência de quem nós somos como asiáticos. Tendo feito a manutenção, nós conversando sobre nós mesmos, eu acredito que essa conscientização aumenta. A gente começa a criar uma identidade asiática. E o que seria uma identidade asiática? O lance é, nós não somos brancos. E eu sei que falar isso às vezes parece meio óbvio. Mas não é óbvio. Nós asiáticos nos achamos brancos. E nesse momento alguém pode chegar pra mim e apontar, nossa, você que tá sendo preconceituoso. Porque nós asiáticos já estamos um passo à frente, nós nos achamos iguais aos brancos. E você tá querendo dizer que a gente não é igual. O objetivo da humanidade não é todo mundo ser igual. Então, por que você tá querendo dividir? O lance é, nós já somos divididos. Às vezes, você tem uma pressão num determinado ponto da sua vida que você nunca parou pra pensar que aquela pressão só acontecia porque você é asiático. Porque as pessoas te enxergavam de um jeito diferente. E tendo consciência disso, você consegue, primeiro, se culpar menos. Colocar menos pressão sobre você mesmo. Segundo, fazer alguma coisa sobre isso. Realmente, atacar o problema, ou o que quer que seja, aonde ele está. E não perder tempo pensando no que você fez de errado. Você se conscientiza de que você não é representada na mídia brasileira. Você não é representada nas revistas de beleza. Você não é representada nas novelas. E tudo bem com você. Não tem nada de errado com você. Foi construído um padrão de beleza. E você não tá dentro dele. E tudo bem com você. Não tem nada de errado com você. É no próximo item que eu vou falar que talvez você possa fazer alguma coisa diferente. Mas tendo consciência disso, você consegue explicar muitas coisas na sua vida. E até caminhar pra ter uma autoestima diferente daquela que você tem. Então, eu acho que essa consciência, criar essa identidade amarela é importante porque é quem nós somos. E aí eu vou pro meu terceiro item, que é ação. Que aí é fazer alguma coisa realmente. Você tendo consciência de que você é, sabendo da sua identidade amarela, você sabe por que você é desse jeito. Ou pelo menos tem uma ideia muito melhor do por que você é desse jeito. E você pode agir, e fazer, e mudar. Não só você mesmo, mas ajudar outras pessoas. Por isso que dentro desse item, ação, eu divido em duas partes. Que é interno e externo. Interno, eu acho que é realmente na sua cabeça. Que é o que eu falei um pouquinho no item anterior. Que é pressão que você cria em cima de você mesmo. Questão de autoestima, questão de aceitar o seu corpo, a sua cara. É uma ação nesse sentido. Uma ação de se aceitar. Tanto fisicamente, quanto emocionalmente, quanto racionalmente. Se você vai mal no seu colégio, e você estudou, você fez o seu melhor. Foda-se! Tem alguma coisa em você, com certeza, que são as pessoas que não estão valorizando. E você pode, então, se dedicar a isso. A encontrar o que é essa outra inteligência que seja que você tem. Então, eu acho que essa ação interna é muito importante. E ela vem só porque você teve conscientização dessa situação. E você só teve conscientização dessa situação porque você fez a manutenção. Você conversou sobre isso. E aí, eu vou para o outro item dentro do ação, que é ação externa. E que é o que nós do Yobambu tentamos fazer aqui. Que é o que você tenta fazer quando você conversa com seu amigo sobre isso. Que é realmente botar para fora as suas experiências internas. Botar para fora para que outras pessoas se relacionem. E também tenham aquele clique. E também passem a pensar um pouco mais sobre isso. E indo mais além também, não falando só com asiáticos. Mas outras pessoas, outros grupos minoritários, talvez. Que também tenham experiências similares na questão de se aceitar. Se colocar numa sociedade que ela não é o padrão. É um trabalho conjunto. Ajudando o outro, você consegue se entender melhor. E trabalhar melhor as suas questões. Que é o que eu acredito nós do canal também sentimos. A gente também está entendendo toda essa situação agora. A gente está conversando sobre isso agora. Conversando com vocês. Por isso que eu acho muito importante ter o comentário de vocês. É aí que está essa questão da ação. Tomar uma ação e se entender. Entender o mundo e melhorar os dois. E aí eu vou para o meu quarto item. A empatia. Porque tendo feito tudo isso. Você passou por várias experiências. Você entendeu melhor você mesmo. Você está tomando ação para mudar essas coisas. E você entende muito mais outras pessoas que estão passando por isso. Outros grupos minoritários que também estão passando por isso. Entendendo eles. Você pode ajudar eles. E ajudar eles de uma forma muito mais efetiva. De uma forma muito mais poderosa. Por isso que eu acho que a comunidade asiática é um aliado muito poderoso. Em potencial. Para esses outros grupos minoritários que talvez não tenham tanta voz. Como a comunidade negra por exemplo. Que é constantemente calada. Os asiáticos por estar em uma situação de privilégio ao lado dos brancos. Eles em determinados momentos talvez tenham mais voz. Por isso que eu acho que é importante nós falarmos sobre isso. Principalmente porque os asiáticos eles são utilizados também. Quando é conveniente. Como uma arma contra outros grupos minoritários. No canal tem vídeo de políticos usando os japoneses. Como um modelo para justificar. Atacar outros grupos minoritários. Tipo olha os japoneses. Olha como eles chegaram pobres no Brasil. Olha como eles são a maioria das universidades agora. Olha como eles têm poder aquisitivo e estão inseridos no mercado de trabalho. Olha para os japoneses outros grupos. Por que vocês estão reclamando aí? Calem a boca e façam como eles. É basicamente isso que rola muito. E eu acho que nós tendo empatia e percebendo que a situação não é essa. E falando não me use como uma forma de justificar a sua escrutidão. Eu acho que é muito poderoso. Por isso eu acho que os outros três itens é só uma forma de nós cultivarmos a nossa empatia. Conclusão. Eu vou colocar uma analogia aqui que ela é bem utilizada. Mas eu acho que ela cabe muito bem. É que no caso de despressurização da cabine. A mãe coloque primeiro a máscara em si mesma. E depois no filho. Eu acho incrível se preocupar com outras causas. Com outras pessoas que sofrem mais do que os asiáticos. E devemos mesmo nos preocupar. Mas a gente também tem que cultivar nós mesmos. A gente também tem que colocar essa máscara de oxigênio em nós mesmos. Nos entendermos. Não só para a gente poder ajudar os outros. Mas para a gente poder ajudar os outros melhor. Para a gente entender melhor eles. E lembrando que eu não sou nenhum expert. E isso é o que eu acho. Observando o mundo. Essas discussões ainda estão muito no início. Por isso que eu acho muito importante vocês escreverem o que vocês pensam. E essas quatro etapas eu não acho que seja uma coisa cronológica. Eu não acho que primeiro vem uma. Depois outra. Depois outra. Depois outra. Dá para enxergar sim. Mas eu acho que está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então vamos conversar sobre isso. Vamos ter mais conscientização de quem nós somos. Do nosso lugar. Então muito obrigado por assistir ô bambinos. E eu deixei aqui também alguns vídeos relacionados ao que eu falei. E eu vou deixar também na descrição alguns vídeos falando sobre. Mito da minoria modelo. A nossa participação no racismo antinegro. Que eu acho que é sempre bem legal relembrar. E eu acho que tem tudo a ver com esse vídeo. Eu sou o Leo do Iobambu. E até a próxima.